Eu lembrei que um cidadão trabalhava em um lugar e ao lado daquele lugar tinha um terreno baldio, um terreno muito grande e aquele terreno era cheio de pedregulhos, uma terra seca e não nascia nada naquela terra e aquele homem todo dia na hora do almoço ficava observando aquela cena, só que um dia algo chamou a atenção daquele homem uma rosa, uma flor nasceu no meio daquele jardim e ele foi para perto para observar aquela cena e ele viu aquela rosa vermelha tão bonita e ele disse assim, como é que pode essa rosa ter nascido aqui em um lugar tão seco, cheio de pedras? Se ela nasceu aqui, eu vou levar ela para a minha casa, para o jardim e lá é que ela vai ficar bonita aí ele arrancou aquela rosa, colocou no recipiente e levou para o jardim na sua casa e disse a sua esposa plante essa flor aqui, cuide dela, coloque água todos os dias e ela vai ficar mais bonita do que estava lá no deserto só que com uma semana aquela rosa murchou e morreu e ele ficou transtornado com aquela situação e foi perguntar a Deus porque a rosa havia morrido e ele disse, Deus, como é que a rosa sobreviveu lá no deserto e eu trouxe ela para a minha casa coloquei água, cuidei dela e ela morreu, aí Deus falou com ele, disse, ah meu filho, porque quando a rosa estava lá no deserto quem cuidava daquela rosa era eu, você trouxe ela para a sua casa, quem estava cuidando era você se você cuidar não dá certo, mas sabe por que está dando certo? Porque eu cuido de você sabe por que tu estás de pé ainda? Porque quem cuida da tua vida é Deus quem cuida de você é Deus, é por isso que tu estás de pé dá para dizer para alguém perto de você, é por isso que você ainda está de pé porque Deus está cuidando da tua vida da tua casa, da tua família, dos teus negócios do teu ministério não, 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 não